O pastor Josué, agora há pouco, quando estava introduzindo o momento de dízimos e coletas, falou o seguinte, estamos vivendo um tempo difícil ou tempos difíceis e nos perguntando como será, foi a frase dele. Nós que estamos assistindo os telejornais, lendo os jornais, conversando com os amigos, companheiros de trabalho, vizinhos, sabemos que esse é o tema único, insistente, do tempo que estamos vivendo, tempos difíceis, como será? Parece que essa é a nota única, contínua, aqueles ainda que acrescentam esse tempo não vai ser um tempo que vai passar rápido, deve ser um tempo que veio para ficar muito tempo. E esse tempo difícil ou esses tempos difíceis, o como será, tem gerado para muitos experiências na prática de desemprego, carência em casa, perdas sérias, escassez e, como consequência, os sintomas decorrentes disso, ansiedade, o medo, a insegurança, a desorientação, alguns dificuldades de dormir, outros dificuldades de comer, ou porque falta o apetite ou porque não tem suficientemente para colocar na mesa. O que fazer? Como agir? Por onde seguir? Em que a Bíblia pode nos ajudar? A Bíblia é rica, é um manual de vida, ela é uma bússola para a nossa caminhada, ela está repleta de mensagens e palavras, riquíssima em ensinamentos e orientações para tempos como esse. Mas, nessa noite, eu queria destacar três conselhos de Deus em tempos difíceis. Na verdade, numa mensagem, assim, organizada, certinha, mas o fruto de algumas devocionais minhas. E eu anotei, reuni essas minhas anotações e lições de algumas devocionais e me lembrei muito do pastor Antônio Elias, viu, Tel? Quando eu fazia essa arrumação, o pastor Antônio Elias gostava muito de mensagens temáticas. E eu me lembrei muito dele nessa semana em que eu anotava isso. Então, nessa noite eu quero pregar uma antemensagem. A mensagem dessa noite é uma antemensagem para esse tempo que nós estamos vivendo. Quero falar de segurança, segurança, companhia, direção, orientação, resgate, restauração e visitação de Deus com abundância. Três conselhos de Deus em tempos difíceis. O primeiro texto que nós vamos abrir é de Gênesis, capítulo 17, verso 1. Gênesis 17, verso 1. Queria que você abrisse para mim, para a gente fazer a leitura. Quem encontrou de Gamém? Pouca gente. Gênesis 17, verso 1. Quem encontrou de Gamém? Amém. Graças a Deus. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e se perfeito. Pai, ajuda-nos nessa hora, a termos o coração e a mente presos aqui diante de ti. Ajuda-nos a entender essa palavra. Ajuda-me com simplicidade, porém com unção, a compartilhar a palavra que tens colocado no meu coração nessa noite. Toma-me como mensageiro nessa hora. Dá-me simplicidade, clareza e relevância. Em nome de Jesus. Amém. Anda na minha presença e se perfeito. Você pode repetir comigo esse primeiro conselho de Deus para tempos difíceis? Anda na minha presença e se perfeito. Muita gente não me ajudou. Vamos lá? Anda na minha presença e se perfeito. Quando a gente não sabe para onde ir, Deus, direto e objetivo, diz, anda na minha presença. Esse texto aqui do Antigo Testamento, poderíamos dizer que é o correspondente, lá de Mateus 6, 25, diz, não andeis ansiosos na sua vida, pelo que há vez de comer ou beber, ou pelo seu corpo, quanto ao que há vez de vestir, porque o Senhor toma conta de você. Não andeis ansiosos, diz a mensagem do Sermão do Monte. E aqui no Antigo Testamento, o Senhor diz, anda na minha presença. E essa palavra de Deus, nesse verso, diz que Abraão tinha 99 anos. Portanto, o registro desse dado, dessa informação, se aqui está, é porque tem alguma relevância. No tempo em que ele tinha 99 anos, o Senhor lhe apareceu e lhe deu esse conselho. Mas, na verdade, isso não é apenas um conselho para um ancião, é um conselho para um ansioso. Abraão aqui está muito ansioso. É um tempo de confusão, perplexidade, questionamentos. Abraão aqui, nesse tempo, do capítulo 17, está cheio de dúvidas, sem saber o que fazer, para onde ir e que caminho tomar. Se você ler do verso 1 ao verso 7, vai ver qual é o contexto dessa palavra. O Senhor lhe diz, verso 2, vou fazer uma aliança entre mim e ti, vou te multiplicar extraordinariamente. E Abraão, então, se prostrou em terra e Deus lhe falou, quanto a mim será contigo a minha aliança. Tu serás pai de numerosas nações. Abraão já não será mais o teu nome, sim, Abraão, porque por pai de numerosas nações eu te constituí. Vou te fazer fecundo extraordinariamente. De ti farei nações. Reis procederão de ti. Estabelecerei minha aliança entre mim e ti, a tua descendência, no decurso das suas gerações, uma aliança perpétua, para ser o teu Deus e o Deus da tua descendência. Mas olha que coisa interessante, você está com a Bíblia aberta. Em Gênesis, no capítulo 2, verso 4, se você olhar aí rapidamente, Gênesis, capítulo 2, verso 4, Abraão está com 75 anos, Abraão está com 75 anos em Gênesis 12. E Deus vai à sua casa lá em Arã e o convida e o chama para uma jornada para ir, não sei para onde, o que vai acontecer, apenas Deus diz, sai da tua casa, sai da tua parentela, sai dessa tua aposentadoria, dessa casa maravilhosa onde você mora, desse carinho que você tem aí com o seu grupo, com a sua família, com essa estabilidade já sedimentada, com a sua riqueza, seus bens, seus recursos, larga isso tudo, abre mão da estabilidade, do conforto, da segurança e vem para uma jornada que eu vou te levar para um lugar que você não consegue saber ainda, vou te levar para um lugar onde eu vou te dar uma terra, vou te dar uma herança e mesmo você sendo um homem casado com 75 anos e não tendo filho, vou fazer de você uma nação inumerável, vou te dar uma terra e vou fazer de você uma nação próspera, inumerável, incontável. Então Abraão com 75 anos sai nessa promessa, sai na direção dessa promessa, vai na direção daquilo para o qual Deus os chamou, abre mão da segurança, do conforto, dos recursos, da família, da aposentadoria confortável e põe o pé num caminho para uma terra desconhecida, apenas atendendo a um chamado, uma vocação, uma promessa de Deus. Gênesis 12, aí você passa para Gênesis 15 e vai ver que de Gênesis 12 a Gênesis 15, 5 anos se passam. Em Gênesis 15 ele já está com 80 anos, não mais 75, e dos 75 aos 80 a jornada do Senhor para Abraão foi uma jornada de lutas, crises, lutas, crises, lutas, crises. E quando chega Gênesis 15, Deus olha para Abraão e vê que ele já estava meio balançando e Deus então vai na sua direção e lhe reafirma as promessas. 15 em 1 diz, depois desses acontecimentos, o Senhor volta a Abraão numa visão e diz, não temas. Certamente Abraão estava vivendo um temor, uma luta interior muito grande, porque 5 anos se passaram e nada aconteceu, ao contrário, era luta, 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 crise, luta, crise, luta, crise. E o Senhor diz, não temas, eu sou o teu escudo, eu sou o teu galardão, e aí Deus novamente confirma, vou te dar uma terra, vou fazer de você uma nação, a sua descendência será como as estrelas do céu. Está aí no 15, 1, 2 e 6. E Abraão então creu e esperou. Mas do capítulo 15 ao capítulo 16, apenas um capítulo passa, porém aqui ele já está com 85 anos. E no capítulo 16 já havia se passado 10 anos da promessa, 10 anos da promessa no capítulo 16 e nada ainda acontecera. E o que acontece de verdade é que Sara, já tendo encerrado o seu período de procriação, já numa menopausa já há bastante tempo, sabendo de toda a história dessa vocação, desse chamado, tenta dar uma ajuda ao Senhor, e traz a sua serva, uma das suas servas, e traz para Abraão, para que a promessa de Deus se cumprisse por meio de uma das suas servas. Olha o 16, 1, Sara não dava filhos a Abraão. A promessa ainda não se cumprira, e já se aproximava o fim da vida deles. E ela então tenta dar uma ajudinha, e por meio de sua serva Agar, Abraão, tem um filho, a faz conceber um filho, e nasce Ismael. Quando chegamos ao capítulo 17, Moisés, o redator do livro de Gênesis, faz questão de dizer, agora ele está com 99 anos. Portanto, 25 anos se passara praticamente da sua promessa, e nada acontecera, porque Abraão sabe perfeitamente no seu coração, que aquele, Ismael, não era o cumprimento da promessa, ou pelo menos não era assim que a promessa se cumpriria, nem era este o propósito de Deus. Abraão está convicto de que após 25 anos, não havia ainda se cumprido a promessa do Senhor. E aqui, o contexto do Gênesis 17, é um homem perplexo, confuso, perdido, sem enxergar o caminho, a direção, os próximos passos a dar, sem saber quando é e como é, se de fato Deus haveria de cumprir as promessas, caminhar para onde, em que direção, ele está dentro de um deserto, há 25 anos esperando o cumprimento de uma promessa. Muitas vezes, irmãos, isso se parece muito conosco. Nós também nos sentimos assim. Por um lado, quando recebemos uma promessa, ou cremos que temos uma promessa, ou algumas promessas, e o tempo vai se passando, os anos, as experiências, as histórias, e nada acontece. Ou, às vezes, não é bem assim, mas é algo como estamos vivendo nesse tempo, a própria vida, por si só, a sequência de lutas, crises, problemas, nos levam a estar ansioso, confuso, perturbado, os nossos olhos parecem nublados, e não sabemos os nossos próximos passos, para onde vamos, qual o rumo, que direção, o que fazer, para onde ir, que decisão tomar. Então, fazendo a minha devocional, encontrei a lembrança desse texto, anda na minha presença, e se perfeito. Você pode repetir de novo comigo? Anda na minha presença, e se perfeito. Por que é que o Senhor vem à direção de Abrão, e lhe dá este conselho, que, de uma forma, parece até algo muito simples, muito simplório, parece até um pouco vago, o que significa, na prática, andar na minha presença, andar na presença de Deus? Nós poderíamos pensar, olha, isso aí é o seguinte, Deus é onipresente, e como Ele é onipresente, onde quer que a gente vá, por onde quer que a gente vá, o caminho por onde a gente vai, a decisão que a gente tomar, se a gente se lembrar do Senhor, e orar e falar com o Senhor, então, qualquer lugar, nós vamos estar andando na sua presença. Mas, isso não tem sentido. Essa orientação, essa ordenança, esse convite, esse conselho de Deus, não seria bem claro, bem entendido. Na verdade, eu entendo que aqui, Deus não está tentando apresentar, nem defender seus atributos, a sua onipresença. Na verdade, o que está acontecendo aqui, nesse texto, é que Deus o está chamando, está nos chamando, em momentos como esse, para algo muito mais íntimo e pessoal. Deus está fazendo um convite, uma convocação, para uma intimidade, para algo customizado, Ele e eu, Ele e você. Na verdade, o que Deus está querendo dizer, é que nós precisamos, a cada momento, a cada passo, buscar conhecer a todo instante, que caminho Deus estaria fazendo, ou desejando que fizéssemos, para estarmos fazendo com Ele. Estar com Ele em todo o tempo, tomarmos a decisão, diante de momentos, ofertas, propostas, opções, seguir, a opção, tomar a decisão, pelo caminho, onde certamente, Deus estaria trilhando. Buscar a intimidade de seguir os seus passos, andar na presença de Deus, andar diante de Deus, é algo de, no sentido de, ver Deus o tempo todo, e deixar-se ser visto em todo o tempo. andar na presença de Deus, eu entendo que é, viver de uma tal maneira, que você não se esconda, da presença dEle. Andar na presença de Deus, é muito mais seguir, do que ser, perseguido por Deus. Andar na presença de Deus, portanto, é algo, que demanda, aquela velha, simples, mas eficientíssima, conscientíssima verdade, de andar em oração, de andar buscando, em todo o tempo, a direção, o conhecimento do querer de Deus, e decidir, obedecer, diante de cada situação, de cada proposta, de cada opção, de cada caminho, de cada oferta, e dizer, Senhor, é aqui, Senhor, é por aqui, Senhor, vais aí, eu vou contigo. Isto significa, andar na presença de Deus, é não tirar os olhos de Deus, e não sair, da visão, de Deus. Mas, você poderia me dizer, mas o que é que me garante, que apesar, de tudo isso, as promessas, se cumprirão, que isso vai dar certo, porque os sinais, revelam, que até aqui, não deu certo, já são 25 anos, de Abraão, de Abraão, esperando o cumprimento, da promessa, e a promessa, não se cumpre. Muitas vezes, nós também, dizemos o mesmo, mas o que me garante, que é assim, e que isso vai dar certo, de que isso vai se cumprir, na minha vida, o que me garante, e a garantia, aparece, nesse próprio verso, primeiro, que você vai olhar agora, com mais atenção, e mais carinho, porque quando Deus, lhe aparece, nesse momento, de tensão, de falta de direção, de perplexidade, de confusão emocional, mental, de decisões, o Senhor lhe aparece e diz, anda na minha presença, eu sou o Deus Todo-Poderoso, e aqui está o segredo, da garantia, de que tudo vai dar certo, porque aqui, nesse momento, Deus está dizendo, eu sou, El Shaddai, pela primeira vez, Deus muda, o nome, com que se apresenta, essa é a primeira vez, em que Deus se apresenta, com este nome, Ele diz, anda comigo, porque quem está falando aqui, é, El Shaddai, quem está te convocando, convidando, aconselhando, é, o Deus, Todo-Poderoso, em outras palavras, aquele que não tem, limites, aquele que não tem, impossíveis, aquele que não encontra, limites, nem barreiras, aquele que pode, todas as coisas, aquele que não tem, limitações, e para quem não há, impossíveis, Deus, anda na minha presença, porque eu sou, o Deus, Todo-Poderoso, o Deus, que está te convidando, é aquele, que cumpre, as suas palavras, o Deus, que conhece, as suas necessidades, o Deus, que tem, planos, e propósitos, para a tua vida, e o Deus, que estabeleceu contigo, uma aliança, então, a coisa é simples, Ele pode, Ele quer, Ele prometeu, Ele é fiel, e Ele vai cumprir, Essas são as garantias, ainda que passem-se 25 anos, ainda que os sinais externos, e a nossa volta, ainda que os telejornais, gastem uma hora, apontando o caos, ainda que a sua volta, as conversas, os fatos, as concretudes, que estão ao nosso lado, sensíveis, e palpáveis, falem o contrário, nos deixem, aparentemente, sem direção, Deus diz, anda na minha presença, eu sou, é o Shaddai, se queremos direção, companhia, certeza, de que vamos chegar, aonde queremos, ao alvo, precisamos andar, na sua presença, e aqui, uma contrapartida, quando Ele diz, ser perfeito, e aí, quando a gente lê isso, parece que passa para nós, um temor, dizendo, então, Deus está querendo, que eu seja alguém, impecável, e infalível, para poder andar, na presença dEle, quando eu leio a palavra, ser perfeito, parece que eu preciso ser, totalmente santo, e impecável, para andar na presença dEle, mas a palavra, que aqui aparece, no hebraico, eu não entendo o hebraico, mas eu fui ler, fui procurar o sentido, e essa palavra, que aqui está traduzida, como ser perfeito, no hebraico, significa, esteja aqui, completo, seja pleno, seja total, seja íntegro, venha inteiramente, para andar na minha presença, em outras palavras, quando você vier, e decidir andar na minha presença, não venha em pedaços, nós costumamos ser, ex-quartejadores, dividimos nossa vida, em vida espiritual, vida religiosa, vida secular, vida familiar, vida nos negócios, a vida na igreja, a vida do fim de semana, do domingo, porém, o que Deus está dizendo, é tome uma decisão, anda na minha presença, mas seja inteiro, pleno, não se divida, venha íntegro, total, a palavra, seja perfeito, ou ser perfeito, também significa, venha de uma maneira, honesta, venha transparente, venha, ser verdadeiro, a palavra perfeito, aí tem o sentido também, de, seja verdadeiro, seja íntegro, seja honesto, quando você decidir, andar com Deus, seja honesto, seja transparente, não usem máscaras, e na verdade, eu fiquei pensando assim, sobre as máscaras, que nós botamos em nós mesmos, para andar com Deus, isso, quando Deus chama, a cada um de nós, para ser assim, perfeito, transparente, e transparente, na verdade, isso é para nós, porque Deus, não vê o aparente, Deus vê o nosso interior, então, quando a gente bota máscara, é só para a gente, porque Deus não vê a máscara, Ele não vê o exterior, Ele vê o interior, mas ainda ser perfeito, tem ainda um último sentido, a palavra tem o sentido também, de tempo, ou seja, quando Deus diz, anda na minha presença, e ser perfeito, Ele está querendo dizer, venha, andar comigo, o tempo todo, tem o sentido de temporal, de o tempo todo, ou seja, anda comigo sempre, não anda comigo, em espasmos, como o vagalume, que acende e apaga, decida andar comigo, mas ande comigo, de maneira regular, frequente, sempre, e depois que Ele dá esse conselho, e reafirma a sua aliança, Ele muda o nome de Abraão, para Abraão, e muda o nome de Sarai, para Sara, conclusão, quando estamos sem rumo, desorientados, desanimados, sem saber para onde, ou por onde ir, achando que estamos sozinhos, esquecidos, pensando nas promessas, que recebemos, e que aparentemente, foram esquecidas, Deus nos socorre, com uma estratégia, infalível, vem para cá, cola comigo, anda na minha presença, deixa meus olhos, estarem sobre você, e põe teus olhos em mim, Deus promete, garante, companhia, direção, segurança, fidelidade, e a nossa história, vai ser mudada, primeiro conselho de Deus, então, para tempos difíceis, qual é? Anda, dormiu, vou fazer barulho, primeiro conselho de Deus, para tempos difíceis, anda na minha, e se, anda na minha, e se, segundo conselho de Deus, para tempos difíceis, Jeremias 31, 21, pula lá, para Jeremias 31, 21, você está com a Bíblia, ainda aí? Jeremias 31, 21, segundo conselho de Deus, para tempos difíceis, achou? Quem achou, diga amém, quem achou, diga amém, qual é o primeiro, o primeiro conselho de Deus, para tempos difíceis, anda, e se, segundo conselho de Deus, para tempos difíceis, verso 21, ponte Marcos, finca postes, que te guiem, presta atenção, na vereda, no caminho, por onde passaste, regressa, ó Virgem de Israel, regressa, para as tuas cidades, segundo conselho, ponte Marcos, finca postes, que te guiem, presta atenção, na vereda, para facilitar, para você, eu vou, resumir isso, segundo conselho, ponte, Marcos, querem falar comigo, segundo conselho, para tempos difíceis, ponte, está muito fraco, irmãos, ponte Marcos, prepara-te, para restauração, segunda orientação, de Deus, em caminhadas, de tempos difíceis, é, o que aparece, nesse capítulo, de Jeremias 31, e eu convido a você, em casa, durante a semana, a fazer uma leitura, muito calma, detalhada, de Jeremias 31, que é um capítulo, muito lindo, capítulo 31, de Jeremias, poderíamos dizer, que é o capítulo, talvez, mais importante, de Jeremias, e um dos capítulos, mais importantes, do Antigo Testamento, e o segredo, dessa importância, está aqui, do verso 31, ao verso 34, desse capítulo, quando é anunciado, no tempo da lei, a graça, vem dias aí, diz o Senhor, em que eu firmarei, uma nova aliança, vocês lembram, dessa nova aliança, onde é que isso aparece, hoje, lembramos disso, quando o Senhor Jesus, serve a ceia, o que é que ele diz, este cálice, é o cálice, da nova aliança, diz o Senhor, eu firmarei, uma nova aliança, com Israel, não conforme, a aliança, que fiz com seus pais, no dia, que os tomei pelas mãos, tirando do Egito, lá no Monte Sinai, porque ali, eles já anularam, a minha aliança, apesar de eu ter, havido desposado, a aliança, que eu vou firmar agora, é que depois, daqueles dias, diz o Senhor, na mente, lhes imprimirei, as minhas leis, no coração, eu serei o seu Deus, e eles serão, o meu povo, na antiga aliança, a lei, foi impressa, nas tábuas, na pedra, no Monte Sinai, mas agora, o Senhor, por meio de Jeremias, nesse capítulo 31, está anunciando, que agora, na nova aliança, as leis do Senhor, vão ser impressas, dentro do coração, de maneira, que ninguém, vai precisar, mais ler as pedras, e alguém, ser ensinado, por alguém, faz assim, faz assim, faz assim, porque agora, Deus vai imprimir, no seu coração, e você, vai poder se relacionar, de Deus, de uma tal maneira, em que a obediência, as leis, é algo, que vai acontecer, de uma forma, natural, pela ação, do Espírito Santo, de maneira, que esse capítulo 31, é um capítulo chave, como eu disse, é um dos capítulos, mais lindos, do Antigo Testamento, e um dos capítulos, mais lindos, de Jeremias, mas, essa profecia, do capítulo 31, é uma profecia, que aparece, num tempo, em que o povo, de Deus, está novamente, perdido, e desorientado, Jeremias, está recebendo, essa palavra, e profetizando, essa palavra, quando está vendo, o povo, sendo, levado, para o cativeiro, na visão, e na profecia, de Jeremias, eles estão, caminhando, saindo, arrastados, de Jerusalém, na direção, da Babilônia, num caminho, marcado, por lágrimas, desespero, o povo, desterrado, andando, por caminhos, novos, errantes, e desconhecidos, indo, para o cativeiro, o contexto, desse capítulo, é um tempo, de perdas, a marca, a ênfase, desse capítulo, é o povo, está, com fortes, marcas, sintomas, de perda, de desespero, cheia, de interrogações, cheio, de lembranças, ruins, na Bíblia, os tempos, de fortes, crises, e lutas, frequentemente, são tempos, de visitação, milagres, e do derramar, da graça, de Deus, a Bíblia, quase sempre, põe, como contexto, do derramar, da presença, de Deus, os tempos, de grandes, crises, e essa palavra, ponte, Marcos, finca, postes, que te guiem, presta atenção, na vereda, em que estás, caminhando, é uma palavra, mais do que, direção e orientação, segurança e conforto, mas uma palavra, de restauração, eu vou, fazer, vocês, voltarem, vai, vai pondo, marcas, no caminho, vai, fincando, postes, e colunas, presta atenção, no caminho, porque eu, vou, fazer, você, voltar, o contexto, desta palavra, necessariamente, é um contexto, de descaminhos, interrogações, e perdas, e o profeta, vem trazendo, a palavra, de Deus, dizendo, põe Marcos, nesse caminho, finca, colunas, presta atenção, no caminho, inclina, e investe, o teu coração, por onde, você está, passando, eu, quando li, esse texto, e essa foi, uma outra, devocional, minha, eu, entendi, esse texto, como, uma palavra, de Deus, completamente, diferente, daquela, história, de Joãozinho, e Maria, que andando, por um caminho, estranho, perdido, vai, jogando, no caminho, pedrinhas, migalhas, miolo, de pão, para saber, o caminho, da volta, vocês conhecem, todo mundo, aqui, conheceu, conhece, a história, de João e Maria, mas, eu, não entendo, desta maneira, esta orientação, este conselho, de Deus, porque, logo, aqui, Deus mesmo, está garantindo, que Ele, certamente, ia levá-los, de volta, então, o princípio, que está aqui, envolvido, nesse conselho, não é, o de, vá, marcando, o caminho, para poder, você, ser ajudado, a não se perder, e voltar, pelo caminho, certo, quando, o Senhor, diz, ponte, Marcos, finca, colunas, presta atenção, na vereda, nesse caminho, que você, está passando, tem mais, o sentido, de, aguça, os teus sentidos, levanta, os teus olhos, olha, o caminho, por onde, estás, passando, levanta, o olhar, sai, do abatimento, sai, da prostração, sai, da desesperança, sai, da depressão, da perda, desse sentimento, contínuo, de perda, ao contrário, olha, marca, sinaliza, esse tempo, em que você, está vivendo, com fé, esperança, perceba, memorize, o que Deus, está fazendo, e vai fazer, por você, a cada passo, nesse tempo, de descaminho, de perda, de desesperança, o convite, de Deus, é contrário, faça, um inventário, da bênção, de Deus, é hora, de você, fazer, uma contabilidade, espiritual, vocês, lembram, dos discípulos, no caminho, de Emmaus, texto, que aparece, em, Lucas 24, o texto, lá, diz, que, assim, que Jesus, morreu, e eles, estavam, caminhando, um dos versos, diz assim, eles, conversavam, sobre as coisas, sucedidas, e diz, então, Jesus, se colocou, no meio, deles, e eles, não, puderam, ver, Jesus, não, puderam, enxergar, diz o texto, seus olhos, pareciam, estar, impedidos, de ver o Senhor, essa contaminação, da perda, do sofrimento, da desesperança, da perda, da desgraça, fez com que o próprio Jesus, se colocasse ao lado deles, e eles, não conseguiram, enxergar Jesus, falando e ministrando, lembra-se também, de Jeremias, que aprendeu, essa lição, Lamentações, capítulo 3, versos 21 e 27, no meio da dor, da desesperança, da crise, da jornada de perda, o que é que Jeremias diz, em Lamentações 3, 21, quero, trazer a minha, memória, o que me pode, dar, esperança, as misericórdias, do Senhor, renovam-se, a cada manhã, e é isso, que vai me manter, é isso, que vai me fazer, caminhar e acordar, toda manhã, caminhar e me preservar, saudável e íntegro, a memória, da sua graça, do seu amor, do seu poder, do que ele pode, do que ele deseja fazer, na minha vida, ponte Marcos, marca colunas, presta atenção, na vereda, porque o Senhor, porque o Senhor, vai te restaurar, Deus está querendo, te manter, acordado, aceso, vivo, esperançoso, do que ele vai fazer, o Antigo Testamento, é cheio, da prática disso, presta atenção, na jornada, porque eu vou, te fazer, voltar, mas Deus, está interessado, em que você, tenha, como dar, o testemunho, do que o Senhor, fez na tua vida, Deus, quer que você, tenha a esperança, quando enfrentar, situações semelhantes, recorde-se, do que ele, já fez, por você, e quando, os teus filhos, te perguntarem, papai, mamãe, o que é isso? Você vai poder dizer, meu filho, minha filha, vocês não souberam, nós passamos, uma grande dificuldade, isso daqui, é a marca, o sinal, da obra de Deus, na minha vida, eu passei, por caminhos, difíceis, mas Deus, restaura, o, 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 marcos, colunas, são registros e lembranças, memórias vivas, inventário de Deus, por meio de coisas, fatos, objetos, pessoas, textos, mensagens, que vamos aqui e ali, reencontrando, relembrando, mantendo a nossa vida de pé, redundando em louvor e culto e adoração, servindo de testemunho para terceiros, para ensino da nossa família, e para a nossa própria recordação e estímulo, quando passamos por tempos difíceis. Qual é a segunda lição, o segundo conselho de Deus em tempos difíceis? Ponte Marcos, levanta colunas, presta atenção nas veredas, levanta a cabeça, coração esperançoso, convicção de que Deus vai te restaurar. Primeiro conselho, qual foi? Anda na minha, e se, segundo conselho, ponte, levanta, presta atenção, terceiro e último, para a alegria de todos, Isaías capítulo 54, verso 2, Isaías 54, verso 2, Isaías 54, verso 2, alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o todo da tua habitação, e não o impeças, alonga as tuas cordas, firma bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda, e a tua posteridade possuirá as nações, e fará com que se povoem as cidades assoladas. Conselho de Deus, alarga o espaço da tua tenda, vamos repetir comigo, alarga o espaço da tua tenda, de novo, alarga o espaço da tua tenda, em outras palavras, mantenha a expectativa, à espera do milagre, da abundância na tua vida. Esse capítulo aqui, é um capítulo novamente, onde o contexto é de grande luta, grande dificuldade para o povo de Deus, é um capítulo de perdas, nesse capítulo, o povo de Deus está sendo figurado e visto, como uma viúva que perdeu tudo, uma viúva estéreo, que não teve filhos, está aí no verso primeiro, uma viúva que estava sofrendo humilhação, porque estava sendo cobrada, por bens e recursos que não tinha, cujo nome estava sendo levado ao tribunal, e ela se encontrava abatida, se sentindo abandonada, e é nesse contexto, que Isaías vem com uma palavra de Deus, para esta mulher viúva, estéreo, sem filho, sem marido, sem recurso, sem dinheiro, passando necessidade, sendo levada ao tribunal, sendo processada, sem ter recurso, e a palavra de Deus, vem para ela e diz, alarga o espaço da tua tenda, estende o todo da tua habitação, não impeças, porque transbordarás, para a direita, para a esquerda, e a tua posteridade, possuirá nações, serão povoadas, as cidades assoladas, nossa natural tendência, quando passamos por tempos de dificuldades, lutas e perdas, é nos escondermos, é nos retrairmos, é nos recolhermos, é nos resguardarmos, é buscar segurar, guardar, preservar o pouco que ainda nos resta, todas as vezes que passamos por tempos de crises, de perdas, de ameaças, nos transformamos em ostras, e isso é semelhante a dizer, que estamos vivendo em amargura, quando eu estava lendo esse texto, hoje à tarde ainda, me lembrei do texto de Marcos, capítulo 3, versos 1 a 6, que é o milagre da cura do homem, da mão ressequida, eu estava lendo isso agora à tarde, hoje, me lembrei desse texto, texto que vocês conhecem, quando Jesus está pregando na sinagoga, e entra um homem para ouvi-lo, ele tinha uma mão seca, e ele estava escondido lá atrás, e guardando, recolhendo aquela mãozinha, que lhe era uma vergonha, e Deus então, por meio de Jesus, seu filho, para fazer a obra de restauração, lhe chama e diz o texto, vem para o meio, agora estende a tua mão, vocês se lembram do tempo, da multiplicação dos pães e dos peixes, tempo de aflição e ansiedade para os discípulos, mas um tempo de abundância, pela ação de Deus, comeram, 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 ainda sobraram 12 cestos, tempos de luta, tempos de carência, muitas vezes, são o preâmbulo, do tempo da abundância, da fartura, lembram-se da viúva e do azeite, segundo de reis, capítulo 4, verso 1 e verso 7, lembram-se desse texto, de segundo de reis, se quiser deixar em Isaías o dedinho, se quiser lá, dar um pulinho em segundo de reis 4, os primeiros versos, certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo, meu marido teu servo morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor, agora é chegado o credor, para levar os meus dois filhos, para eles serem escravos, e Eliseu lhe perguntou, o que que eu vou fazer por você, dize-me, o que é que tens em casa, e ela respondeu, tua serva não tem nada, a não ser uma botija de azeite, então ele disse, vai, pede emprestadas vasilhas, a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas, então entra com essas vasilhas todas, fecha a porta sobre ti, sobre os teus filhos, e vai derramando o azeite que tens, em todas as vasilhas, e vai separando as que estão cheias, e ela fez, fechou a porta, chamou os seus filhos, eles foram trazendo as vasilhas, e ela foi enchendo, 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 cheias as vasilhas, ela disse a um dos seus filhos, traz mais uma, e ele respondeu, mamãe, não tem mais vasilha, acabou, e imediatamente o azeite parou, então ela foi, e fez saber ao homem de Deus, e ele disse, agora vai, vende esse azeite, paga a tua dívida, e ainda viva o resto da tua vida, com os teus filhos, com os recursos desse azeite, é a mesma coisa, é o mesmo alarga a tua tenda, Deus opera no tempo da carência, da falta, porque Deus é Deus de abundância, Deus é Deus de derramar, é Deus que não tem limites, vocês sabem, irmãos queridos, qual é a melhor tradução da expressão, a glória de Deus, a Bíblia está cheia dessa expressão, porque a glória de Deus, a glória de Deus, a glória de Deus, sabe o que significa essa palavra, de uma maneira bem simples, quer dizer que Deus é um Deus abundante e pleno, nosso Deus tem como marca principal, característica das principais, é que Ele é um Deus abundante e pleno, tudo o que Ele faz é com plenitude, quando Deus nos visita, Ele não visita com contagotas, Ele visita com derramar transbordante, Deus não opera te dando apenas o que você precisa, mas Ele sempre socorre com muito mais, do que você está pensando e planejando, a palavra de Deus é, alarga a tua tenda, está em carência, está em dificuldade, está passando necessidade, a coisa está difícil, alarga, abre espaço, mantenha a fé, a perspectiva, a esperança, de que o Deus a quem você ama e serve, é um Deus de plenitude, de transbordar abundante, e a hora em que Ele determinar que a tua hora chegou, Ele vai se derramar, e quanto maior o espaço você abrir, o mais espaço vai se encher, é a lição da viúva e do azeite, quantas vasilhas ela creu que o azeite seria suficiente, foram quantas vasilhas ela providenciou, e quando chegou a última vasilha, o azeite acabou, se ela tivesse juntado e reunido duzentas mil vasilhas, ela seria a mulher mais rica de Israel, Deus opera, Deus vai operar, mas o desejo dEle é que você mantenha grandes expectativas, que você tenha fé, essa palavra é uma palavra de plenitude, essa palavra é uma palavra de restauração completa, Deus vem na direção dessa mulher, verso 1, já estou terminando, e diz, canta mulher, canta, mas ela era uma viúva, estéreo, processada, derrotada nos tribunais, com os algozes na porta, e Deus vem na direção e lhe restaura as emoções, o coração e a alegria, dizendo, canta alegremente, verso 4, não temas, pois o que havia de mais certo na vida daquela mulher agora, era medo, insegurança, e Deus vem na direção dela e diz, não temas, tu não serás envergonhada, não te envergonhes, não sofrerás humilhação, alarga a tua tenda. Meus irmãos, encerro nessa noite, com a anti-mensagem para esse tempo, tempo de descaminho, tempo de insegurança, tempo de dizer, não sei para onde vou, qual é o passo que eu vou dar a seguir, como vai ser o amanhã, como vai ser o ano que vem, como vai ser aqui dois anos, os telejornais, os jornais, as conversas, os papos, agora eu lhes apresento a anti-mensagem, a mensagem daquele que tem Deus, como o seu Deus e como o seu Senhor, e a palavra de Deus, o conselho de Deus para tempos difíceis, nessa noite eu separei três, e eu queria que você me ajudasse a me lembrar, que eu ando muito esquecido, primeiro conselho de Deus, é o que? Anda no meu, na minha, e se, Deus vai estar conosco, vai nos dar segurança, conforto e direção, você vai sentir a presença dele ao teu lado, você não está perdido, você tem um rumo, anda na presença de Deus, ora e lê a palavra, e obedece, fica diante de Deus, olha para Deus e deixa Deus te enxergar, não se esconde de Deus, não foge da presença dele, ser total, ser íntegro, o tempo todo, anda na presença dele, ser transparente, ser honesto, tira a máscara, você vai encontrar caminho e direção, Deus vai estar te guiando, segundo conselho de Deus, qual é? Ponte, levanta, presta atenção, em outras palavras, levanta a cabeça cara, vai olhando por onde você anda, e quando o Senhor vai te abençoando aqui e ali, vai fincando Marcos, vai dizendo, esse é o meu Deus, olha o que Ele fez por mim, Ele me levantou hoje, Ele me deu saúde, Ele me deu paz, Ele me visitou, Ele me providenciou o pão de hoje, olha para a minha mulher, olha para os meus filhos, olha como Deus está operando na minha vida, vai fincando, vai fincando, vai fincando, porque quando você for olhar e Deus te restaurar, você vai dizer, olha que Deus fez isso, olha o que eu passei, olha o que Ele fez, olha como eu estava e olha agora como eu estou, e essas experiências, esses Marcos, essas colunas, serão testemunho, para fortalecer a tua vida, para você falar para outros, e para você dizer para os teus filhos, nós passamos por isso, mas agora Deus fez essa obra, e nos levantou, e o terceiro e último conselho de Deus, é o quê? Alarga a tua tenda, alarga a tua habitação, Deus é Deus de plenitude, está faltando, está escasso, está difícil, olha, mantenha a esperança, Deus é Deus de glória, Deus é Deus de preencher, Deus é Deus de transbordar, Deus não é Deus de conta gotas, quando Ele te visitar, quando Ele vier, quando for a hora de Deus, o momento de Deus, Ele vai vir com plenitude, Ele vai se derramar com plenitude, não bota diante de Deus, três vasilhazinhas não, porque o que Ele tem para fazer na tua vida, é muita coisa, vai se preparando, vai andando, de maneira em que Deus vai operar, de uma maneira, abundante e plena na tua vida, porque o nosso Deus, é Deus de plenitude, Deus de abundância, não é Deus de medida, não é Deus de esmola, não é Deus de conta gotas, Ele é Deus de um derramar, abundante da sua graça. graças a Deus, graças a Deus do mundo, Obrigado.